Você não sabe se vai ou vem Ou não importa se o dinheiro é seu Baby, esse cabelo é legal Moda na gringa é feliz natal Se equivocou, mas ficou tudo bem Agora diz que está na onda zen Ei, baby, esse ós é seu Passe amanhã e pegue o que é seu A maquiagem vai desmanchar Para o seu medo aparecer Zero a zero, por hora eu vou Você deu mole então e marcou Zero a zero, você venceu Passe amanhã e pegue o que é seu Você não sabe se vai ou vem Ou não importa se o dinheiro é seu Baby, esse cabelo é legal Moda na gringa é feliz natal Se equivocou, mas ficou tudo bem Tchau 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 Tchau